Música Começando mais um Rango do Alê E hoje com um prato que eu sou apaixonado É o prato que me leva para as filhas gastronômicas Para as casas das pessoas, para os eventos Todo mundo gosta Mas o pessoal também está acostumado a me ver Cozinhando ele de uma forma muito grande Grande mesmo Aqueles tachos gigantes Então é comida para 100, 150 pessoas E o pessoal pergunta Pô Alê, você nunca faz um pequenininho Para eu aprender como que é E hoje eu resolvi fazer o baião de dois Especialmente para vocês que me acompanham Especialmente para vocês que gostam Das minhas receitas Que acompanham o meu baião de dois Os eventos que eu faço Palestras gastronômicas e tudo mais Certo? Então eu trouxe aqui um pouquinho de cada Até meio estranho eu fazia assim Acho que poucas vezes na minha vida Eu fiz o baião de dois desse tamanho Então hoje eu vou ensinar a fazer o baião de dois Passo a passo, algumas curiosidades Coisa rápida, tá bom? Para começar eu vou aquecer o meu fogão aqui Maravilha Primeiro ingrediente do baião de dois Manteiga de garrafa Manteiga de garrafa, manteiga artesanal Aqui em Osasco eu tenho alguns lugares Casa do Norte Lugares próprios mesmo para você comprar Eu indico o peru Laticínios Aqui no Mercadão Municipal de Osasco Que sempre tem as manteigas de qualidade E ela é bem chatinha mesmo para sair Tem um monte de detalhes na manteiga de garrafa É um produto 100% artesanal brasileiro Tá bom? Então eu vou adicionar aqui Um amigo meu coloca depois Eu gosto de colocar antes Fica a critério do freguês, tá bom? Eu gosto de sentir esse cheirinho Desde o início, tá? Ela é uma manteiga bem forte Tem uma consistência diferente Então é bem Ela é bem saborosa, tá? Então eu coloquei aqui um pouco já Que eu acho suficiente E a gente vai deixar ela Dar uma derretidinha Vou deixar até aqui o restante Para a gente começar com o segundo ingrediente do dia Ale, não tenho manteiga de garrafa Tudo bem Pode utilizar uma dessas manteigas Tradicionais, mais naturais, tá? Não indico margarina que é muito oleosa Então caso você queira substituir Pode substituir para um bom azeite também Certo? Não vai ficar com o mesmo gosto Mas vai ficar com um gosto diferente Mas também muito bom Certo? O segundo ingrediente que a gente vai adicionar O bacon Vamos fazer fumaça nesse estúdio aqui Bacon Tá? Então o bacon Ele faz parte da receita, tá? Existem vários tipos de receitas do baião de dois Eu sigo uma que eu considero tradicionalíssima, tá? E a cearense Mas tem gente que gosta de fazer com outros ingredientes Eu não discordo Cada um segue o seu Eu prefiro fazer dessa forma Tá dando muito certo São oito anos preparando todos Quase todo final de semana Um evento com baião de dois Então acredito que eu estou no caminho certo, né? Deu certo, né? Então agora a gente vai adicionar Calabresa Tudo picadinho, tá gente? A quantidade eu não vou passar Porque você pode adicionar mais ou menos de cada um, tá? Se você quiser bem recheado Tá? Então Aqui por exemplo Eu tenho duas linguiças calabresas fatiadas E um pedaço de bacon Certo? Então aqui eu vou deixar Dando uma breve fritada aqui Ok? Vamos pro próximo passo Mas antes eu vou falar um pouquinho da calabresa A calabresa você pode usar A calabresa, o paio Ou a linguiça portuguesa Eu já falei em outros programas aqui A diferença Linguiça calabresa É aquela que tem pimentinha As calabresas dentro dela A portuguesa tem o alho dentro dela Em formato de u, de ferradura E o paio É a carne suína E a carne bovina sem tempero Dentro do mesmo gomo As diferenças Calabresa um gomo maior O paio um gomo pequenininho E a portuguesa Formato de u e ferradura Certo? Então guarda isso aí Que é importante você saber disso, tá? Bom, agora a gente vai colocar água Vamos adicionar água Tá? Nessa fritura nossa Pode ver que já tá bem fritadinho Vamos levantar a fumaça novamente Eu adoro fazer esse prato Eu me identifiquei tanto com ele Que já faz parte de mim já E agora a gente vai usar o tempero O tempero é o seguinte Tem um que é opcional E o outro essencial O essencial é o açafrão Tá? O açafrão é um tempero essencial Para esse tipo de prato Vai dar aquela coloração Um sabor diferente Então o açafrão Você tem que ter o açafrão O outro é opcional Tempero baiano Você pode usar cominho Você pode usar o tempero De sua preferência Eu sempre indico O chimichurri Como eu sempre falo É o tempero que eu gosto muito Um tempero queridinho meu Aqui tá os dois misturados, certo? Aí você vai ver como que vai começar A mudar de coloração aqui rapidinho E é mais um produto Que você encontra Em casa do norte Casas de temperos, né? Olha como a coloração dele Ficou amarelinho Tá vendo? Isso é essencial Pro baiano de dois Ele é um prato Que você vai comer Ele tá meio molhadinho Tá? Não precisa estar sequinho Você pode comer ele Com ele Deixar ele meio molhadinho Sem problema nenhum Tá bom? Agora a gente vai colocar Um pouquinho de sal Tá? Lembrando sempre Que o bacon é salgado A calabresa é salgada A manteiga de garrafa É salgada Então você não precisa Exagerar no sal, tá gente? Então coloquei Algumas pitadas de sal aqui Depois se a gente ver Que tá faltando A gente adiciona o restante A panela que você pode utilizar Uma caçarola Eu gosto de utilizar Essa nossa aqui Porque ela é bem larga E lembra um pouco A minha paelheira, né? Aqueles tachos que eu tenho Então ele lembra bem A paelheira Então fica Fica bem tranquilo Pra você fazer Mas você pode preparar Numa panela de arroz normal Não tem problema nenhum não Tá? Já vi a gente preparar Até na panela de pressão Mas eu gosto de preparar É assim Hum, já tá Tempero do baiano de dois Próximo ingrediente Que a gente vai adicionar Arroz O arroz é importante Você saber Eu utilizo muito Arroz parbolizado Que é esse aqui Aquele arroz parbolizado Ele tem um preparo Um pouco diferente Eu já vou explicar Pra vocês Já expliquei em outros Em outros programas Se você me acompanha Você já vai Vai ouvir novamente A mesma A mesma dica Tá? O arroz parbolizado É o seguinte Ele tem o mesmo Procedimento do arroz Agulhinha O arroz normal Tradicional Que a gente Que a gente encontra por aí Assim como o integral também A diferença do arroz Que é o seguinte O arroz integral Ele é in natura Certo? Então aquele que já vem com casca Vem todo com aquele É a energia pura Aquele arroz Já vem in natura mesmo Então já vem com as proteínas E tudo mais É o arroz mais rico Mais rico que tem Ele tem um preparo diferente Um dia a gente vai fazer aqui também O parbolizado Ele não tem A quantidade de vitaminas E ingredientes do primeiro De nutrientes do primeiro Mas em compensação Ele tem mais do que o último Que a gente acabou de explicar depois Esse aqui ele foi mergulhado E descansa por cerca de 10 minutos Numa alta temperatura Então ele ganha mais propriedades Entendeu? Ele ganha mais nutrientes Ele é um pouco Ele é menos que o integral Que é o in natura Mas tem mais que o agulhinha Tá? Então o parbolizado A diferença é essa Então o preparo dele Também tem que ser diferente Muita gente fala assim Eu não gosto do arroz parbolizado Você não gosta porque Você não sabe fazer Se você fizer Da forma correta Você vai gostar E isso eu falo porque Muitas pessoas passaram por isso E depois acabaram aderindo Ao arroz parbolizado O arroz agulhinha Ele já é polido Então ele tem um Quase nada de vitamina Então quando você ouve falar Que o arroz não tem vitamina Justamente é por causa Desse polimento Pra ele ficar branquinho Bonitinho Do jeito que a gente O brasileiro fala Que gosta de ver Mas na realidade Esse aqui é um pouco mais rico Que o agulhinha Mas tem menos que o integral Beleza? Então é esse o procedimento Essa é a história do arroz O preparo do arroz parbolizado Ele tem que ter uma panela Você não precisa tampar a panela Ao contrário do outro Que você esquenta a água Frita Então ele tem um preparo diferente Deixa a panela aberta Você esquenta a água Já adiciona o parbolizado Na panela aberta Então ele dá super certo Com os meus tachos Que são gigantes E aqui também Pra gente fazer Então essa é a diferença Do preparo Tá bom? E agora a gente vai colocar O nosso ingrediente Também essencial O feijão de corda Feijão de corda Aquele feijão Mais escurinho Muita gente usa O feijão fradinho Vai do gosto de cada um Mas não é o correto O correto é o feijão de corda Certo? Algumas pessoas Utilizam feijão verde Outras pessoas Utilizam Nata Na receita Cada um tem a sua Certo? Eu seguo essa tradicional Com o feijão de corda Que eu acho muito bom O feijão de corda Ele é diferente Também o preparo Tá bom? Eu vou explicar pra vocês Daqui a pouco Vocês vão achar bem estranho Bom, adicionamos aqui E agora Ele vai fazer o trabalho De crescer O arroz vai crescer Tá? E o feijão de corda Que já tá cozido Tá gente? Importante isso Já tá cozido Ele vai Fazer parte Desse grande prato aqui Feijão de corda É o seguinte Uma curiosidade Feijão de corda Você não precisa deixar de molho Igual o feijão tradicional De uma hora pra outra Você não precisa Deixar ele de molho Ele não vai ficar de molho Você adiciona Ele lava ele Ele escorre Tira as impurezas Sem problema nenhum Só que uma coisa importante Do feijão de corda Ele Você quando colocar ele cozimento Quando ele começar a fervura Você espera uns 5 No máximo 10 minutos Você desliga a panela Ele ao contrário Do outro feijão Que a gente utiliza O feijão carioquinha Ou mesmo o rosinha Também acontece muito com isso Ele acaba ficando Eles ficam com caldo Certo? O feijão de corda não Ele fica seco Ele absorve a água Certo? Então a panela vai ficar seca Então você não pode se desligar dela Porque ele cozinha muito rápido Se passar vai queimar Queimou o fundinho Vai passar para todo o feijão Você praticamente vai perder todo o feijão Então é muita atenção Não precisa deixar de molho O cozimento é super rápido E o principal Ele é mais barato É Uma dica importante Muita gente acaba Consumindo o feijão de corda Diariamente Como o feijão tradicional Muito mais rico Diferente E economiza no bolso Dá uma olhada Como está ficando Olha só O arroz está secando O feijão está lá também No meio Já deu até mais um Um saborzinho nele Enriquecendo ainda mais Os seus ingredientes O prato É um prato Calórico Verdade É calórico mesmo Mas é um prato Forte 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 É Dificilmente você consegue comer Mais do que duas vezes Algumas pessoas conseguem Então olha só que legal Ele secou Borbulhou O açafrão fez o papel dele De dar aquele colorido E um sabor diferente E é isso Cheiroso Está No ponto da gente Agora começar a fazer O preparo final Algumas pessoas Gostam de colocar O queijo coalho no meio Eu gosto de utilizar O queijo coalho Uma forma de decoração O queijo coalho É aquele queijo Que a gente encontra Muitas vezes Em espeto Para churrasco Eu como sempre Vou falar novamente Eu compro em peças Geralmente em pedaços Na Casa do Norte Eles vendem O sabor é diferente Ele não chega a ser Tão industrializado Ainda fica com aquele gostinho De queijo artesanal Tá bom? Então o queijo coalho É um queijo brasileiro Viu gente? Queijo brasileiro Que os nordestinos Saiam em longas caminhadas Com leite Naqueles Aqueles buchos De animais E colocavam Depois o queijo coalhava Um belo dia Alguém teve a ideia De experimentar O que aconteceu ali dentro E descobriu o queijo coalho Surgiu dessa forma Então todos os pratos Brasileiros Tem um pouquinho Dessa cultura também Então vamos lá Vou começar a decorar aqui E lembro sempre É sempre bom A gente dizer Que o baião de dois Ele servia Uma forma molhadinha Você não precisa deixar Passar muito não Tá gente? Então Caso você ver Que o arroz está duro Você pode Adicionar um pouco mais De água E esperar O queijo Eu vou até diminuir O meu fogo Porque ele já está Bem forte mesmo Já está dando Uma secadinha Do jeito que eu quero Então queijo coalho Sem miséria Queijo de verdade Ele não derrete Ele tem uma consistência Diferente Confesso que eu já fiz Alguns Em alguns eventos Que o cliente pediu Para colocar Outro tipo de queijo Parmesão Gorgonzola Ele é muito forte Muda um pouco O sabor Então eu prefiro Sempre usar O queijo coalho Que é a forma tradicional De fazer E agora eu vou colocar Aqui um pouquinho De salsinha e cebolinha Picadinha Se você quiser Colocar coentro Você pode colocar Eu vou usar A salsinha E a cebolinha picadinha Agora eu posso Desligar Já meu fogo E agora eu vou Decorar Com tomatinho Cereja E esse aqui É opcional Tá gente Eu sempre faço Isso nos meus tachos Na feira Vocês sabem Que eu sou chato Para decoração E aí fica O baião de dois Esse menino Dos olhos De ouro Que tanto eu gosto De fazer Que tanto meus amigos Gostam de comer Vamos fazer Um pratinho Agora Essa hora É hora boa É hoje Que a gente Vai comer Banho de dois De verdade Tá aí Minha receita de hoje O delicioso Fácil Criativo Tradicionalíssimo Baião de dois Baião de dois Tchau Tchau